Salve galera, voltando aqui de novo né, compartilhando com vocês o meu Sáudio Cloud aí mano, caso vocês tenham interesse na musiquinha que tá tocando aí de fundo velho Tô produzindo umas tracks aí, as vezes eu fico variando entre lofa e eletrônico, conto com o apoio de vocês caso eu tenha interesse Ah, e tem meu canal no Youtube também, então caso eu não conheça, se inscreva lá mano, o apoio de vocês é bastante importante E bom, é isso aí, bora pro vídeo Mano, ficou pronta a pizza E aí, fala aí pessoal, beleza com vocês? Eu já tô derretendo, mano, tá muito quente, eu fechei a janela Nossa senhora, eu vou morrer aqui Mas eu espero que seja um vídeo curtinho, no máximo uns 20 minutos Que é o episódio que a gente vai jogar os games do evento E mano, eu acho que hoje eu não vou conseguir postar Star Ray, eu vou tentar gravar Mas eu não sei se eu vou conseguir postar Enfim, eu já vou começar com esse Bull Show comigo Eu sei que o Bull Show é a dança né E cara, com certeza vocês vão ver o suor na minha cara daqui a pouco mano Daqui a pouco eu já tô soando pra caralho mano Nossa tio, eu acho que eu deveria gravar com o ventilador ligado Foda-se mano, eu acho que teve uns episódios ano passado que eu gravei com o ventilador ligado Mas enfim E aí, falei os Ritual das Lanternas, minhas parceirinhas Eu espero que eu não dê tela azul Mas se eu perder o conteúdo dos games aqui Não vai ser uma perda tanto que eu posso rejogar né Escuta, por acaso vocês são as figuronas que vieram aqui atrás do Garmin? Não? São? A gente teve antes, você tava com o Garmin antes né Totalmente, caramba, vocês se lembram de mim, eu tô com a bola toda Soube que vocês são a nata e não tem nada que não consigam fazer Eu dou um pulo no penhasco com o Tihú Todo dia pra fazer compras E mesmo sendo pertinho, eu sempre escuto alguém rasgando seda pra vocês pelo caminho Oxi A Paimon é melhor em comer, não tem nada que ela não engula Que isso mano? Ei, Paimon é boa em coisas além de comer também Espera Oxi, esse ângulo Deixa o Paimon pensar por um momento No que mais ela é boa Já comigo Gente, qualquer consegue flutuar Você é tão branquinha, clara e fofinha Tipo um adepto dos pombo O que? Só voar já é incrível Digo, deve ser moleza cargar coisas Mas uma mão na roda Vocês deveriam ajudar sua amiga a mais Você deveria ajudar Oxi mano Ah, você é um adepto dos pombo, Paimon Vamos só ignorar se é possível um pombo virar um adepto dos porora Paimon só quer esclarecer que ela sempre esteve ajudando o Seth Por exemplo, se o Seth cair em um lugar bem alto Paimon vai pegar ela e garantir que a queda não seja tão brutal Apesar de Paimon não ser muito forte para fazer muitas coisas Se Paimon fosse mesmo um adepto dos pombo Ela daria um impulso a Seth Enquanto ela está usando o planador para ajudar ela a chegar mais alto e mais longe Nossa, isso aí seria legal Vocês tem que praticar mais Exatamente como eu quando pratico o show com o Gamin Quando mais prática, melhor o trabalho em equipe Entrosamento não é fácil de se construir Por coincidência eu criei um novo jogo direto da prensa Se chama o Mul Show Comigo Quero experimentar Não só você pode melhorar o trabalho em equipe Pode aprender tudo sobre dança ou o show O show comigo? Você não está falando daquela bonecona perto de você, né? Bingo Dança ou o show autêntica é mais difícil que derrotar a ordem do abismo para aprender Mesmo se você tiver um profissional te mostrando o caminho Não vai conseguir, exceto se tiver amor pela dança e preserverança na mesma altura Então mudei as regras de um estilo de dança ou show Troquei alguns adereços e boom, nasceu o jogo E também o ritual das lanternas agora, né? Perfeito para ajudar todos a aproveitarem e se agitarem para abrir o apetite ou gastar aquelas calorias extras Olha legal o cara lá Só coloca os seus sapatos de dança Bem, a roupa de dança e vamos ver quem pega mais bolos e deixar Você pode dançar pela loja, é bem divertido Parece divertido, mas poimão não acha que ela é forte o suficiente para usar essa roupa e brincar com outras pessoas Mas se é muito bom em jogos como esse, poimão vai ficar no banco de reserva e aprender primeiro Maravilhoso, vou seguir pegando todos os bolos Adeptos pombo? Você não vai participar pessoalmente? Que pena Cara, esse monstro que é filha da puta aqui Saiba lá Não é problema, sef e poimão viajam juntos há muito tempo Vamos ter muitas chances de melhorar nosso trabalho em equipe Minha língua deve rolar Além disso, vai que poimão aprende um monte com sef só de olhar Vocês são tão íntimas, estou começando a ficar com inveja Então, por favor, venham nessa direção Mano, eu já estou solto pra caralho Eu acho que nem aparece Nos estágios de Feras Alegres e seus auspiciosos Você deve completar objetivos do nível no limite do tempo E obter maior quantidade de pontos possíveis O Xiang ali, mano Precione para usar a habilidade de jogar uma maranete da dança Walshow Para entrar no modo Investir a Walshow E derrubar outros participantes para os lados Quando os dois lados de Investir a Walshow entrarem em contato Ambos vão automaticamente sair no estado Investir a Walshow Isso aqui é online? Feras Alegres e seus auspiciosos Possui três níveis para os jogadores escolherem As regras e os modos Jogos diferentes podem ser consultados na descrição do modo de jogo Meu Jesus, cara Feras Alegres, tá Tem dois modos de jogo Você pode convidar outros jogadores para jogar juntos Ou parear com outros jogadores no modo de jogo Feras Alegres É, blá 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 Só vai ser ativado quando haver quatro participantes Ah, vamos lá, né Sim, eu vou dançar Cara, eu nem vou tentar o meu melhor aqui, cara Eu tô derretendo e torcendo para o meu PC não dar tela azul Jogar a jogada aleatória Ahn Colete o máximo de bolos de chá Sorte possível É, nem vou ler a descrição Se eu vestir do chá Deu barulho de parte De bater Qualquer bolos de chá Que eles droparem Tá Meu Deus, cara Dá pra bater nos player Calma assim Eu nem entendi Olha, um cara com a ficha do avatar Que raridade Isso, mano Achei que meu telefone tava no No mundo Por você Cara, meu telefone tá morrendo, velho Tá tudo Tudo deslanchando PC, telefone Os caralho, mano Ah, eu acho que eu vou deixar o gonzeira, né Musiquinha Ah, cara, olha Por isso que eu odeio jogar um bagulho online no Genshin Olha o tempo que esse mongol demorou Só pra escolher a ficha, velho Puta que pariu, pelo menos eu tô com o Junior aqui Esse cara é BR, velho Sabem que existe Junior Em inglês, né Eu quero dar um porradão, mano Vou dar um porradão no Junior aqui, ó Toma, Junior Vai Bateram em mim, mano Meu Deus, o Junior tava invisível Eu vou pegar isso aqui Meu Deus, os caras Pega Pega os grandes Nossa, o cara tá cinquenta e poucos Ai, Junior Ai, abundo Toma Olha aqui, meu irmão É um negócio Ai, caralho Não Meu Deus, velho Isso é lag? Por que que os caras do nada aparecem na minha tela, mano? Eu tô ganhando Tô ganhando Bora, mano Vou ganhar essa porra Eu não tô tão longe assim Ai, tomei Ih, meu jogo aí em cima do bagulho A Fischer vai ficar, mano Foda-se Entra no final Show comigo pra obter Como assim no final? Bom, esses caras devem estar jogando no celular, né Tipo Esse cara servou da Fischer A FK lá Pô, cara Se tu não quer jogar Sai fora Beleza Ai Viram, mano Esse cara Esse cara demorou uma cota, tá ligado? Pra entrar em game Escolheu o bonequinho que ele tanto queria Pra ele ficar Filha da puta Bateu em mim, mano Foda-se Ganhei essa merda, mano Tá Provavelmente Os dias Isso aqui É só eu bater a cota de pontuação Igual todo jogo multiplayer, né? É bem bosta, cara Meio imitação daquele evento em Fontaine lá Dos balão, né? Alguma coisa assim É quase parecido Só falta a Roy entrar nessa vibe, né? Fazer uns eventos só assim Multiplayer Puta que pariu, Roy Não quero jogar multiplayer, cara Genshin multiplayer é uma desgraça Tipo, é maneiro Tipo, tu ia ajudar um amigo teu Que tá com dificuldade num boss Ou algo assim, né? Aí tudo bem, mas Isso aí é super foda Mas em evento, cara Único evento Multiplayer Multiplayer legal Acho que foi aquele primeiro, mano O primeiro evento Que tinha as fornalhas e tal Aquilo lá foi maneiro demais, né? É aqui que é os games? Vamos ver Conclua Ah, é É os outros modos Não, mas tem a pontuação aqui também, né? Quando eu tô Um sinal de boa sorte Cara, eu posso ver depois Isso se tiver um tempinho Receio em nove minutos, mano Vamos Não é possível iniciar a missão No modo... Por que que... Por que que eu tô com esse cara No mesmo mundo aqui, mano? Sai daqui, mano Não é possível É Sai daqui, desgraça Ah, não Eu odeio isso, cara Basicamente O cara tá no loading Bom, depois de resolver o BO do imbecil, né? Que tava no loading infinitamente Vamos lá, cara Por que que a Rua inventa, cara? Esses bagulhos multiplayer, velho Nossa senhora, eu odeio Eu abri a janela Então se tiver barulho Foda-se Redemoinho Fofinho Macio Saltitante Pula e salta Minha nossa, convidados Bem-vindos Bem-vindos E permita-me O Enxu A ser a primeira A desejar a vocês O ótimo ritual das lanternas Feliz ritual das lanternas Senhorita O Enxu Você parece estar recitando algo Agora há pouco O que você está falando para si mesmo? Ou talvez uma receita revolucionária Oxe Pensando em lanchinhos Receita revolucionária Um dos bagulhos É meio Porra Bagulho random demais Não muito longe da realidade Mano, que eu tô suando, velho Olha isso aqui Dá pra ver? Acho que não Você tava pensando Que tipo de comida O Goiaba e o Egoi vão fazer Esses são os nomes que conhecemos Você conhece o Goiaba e o Egoi? Como eu não poderia Você está olhando para uma das clientes regulares Do restaurante Mamim, sabe? Desde que eu não esteja na estrada Eu como pelo menos Sete pratos por semana No restaurante Mamim Quando junto ao estilo de cozinhada A minha cidade natal Primeiro uma parte levemente temperada Então uma bomba de sabor apimentado É um grande sucesso Se eu acabar com algo muito apimentado Só preciso tomar algumas ervas medicinais E limpar o meu estômago Então Depois de uns dois dias me recuperando É só voltar a repetir tudo de novo É melhor ir com calma É o cu da louca ardido O pai mal também quer tentar viver assim Enfim, eu consigo ver o Goiaba E a Xiangling praticando toda semana E às vezes até mesmo a pequena Yao Yao Quando a Yao Yao traz o Egoi junto com ela Pra ver a Xiangling O Goiaba e o Egoi acabam brincando juntos É maravilhoso Não importa o quão exaustivo o trabalho é assistir Eles dançarem é suficiente Pra mandar todas as suas preocupações pra longe Mas não posso ser a única curada pelo Goiaba e o Egoi Eu quero que todos vejam a fofura deles por si próprios Muito bem dito Isso é algo importante Mas como você planeja fazer isso? A não ser que essas coisas na mesa sejam Bingo, acabei de fazer um teatro de papel com o Goiaba e o Egoi Como as estrelas Tudo que você ver nessa tenda É um adereço pra o teatro de papel Teatro de papel Esse nome só familiar, não é? Isso é sobre essa tela atrás de você Assistir as sombras deles? Você já deve ter ouvido falar das peças de papel Uma forma de arte tradicional de Liu E usando artisticamente as imagens e as luzes Você pode fazer cenas nas telas e ganhar vida Eu tenho amado peças de papel desde que eu era uma criança E aprendi um pouco sobre eles com o mestre Ying Gong Depois que eu cresci, me tornei artista Viajando e estudando por todo mundo Enquanto eu estava em Fontaine, aprendi algumas técnicas novas de desenho Uma coisa ou duas sobre filmagem Eu tinha algumas faíscas de inspiração também Cara, eu tô derretendo o The Swork Então, usando as peças de papel como base Eu tentei criar um jogo de novo interativo E assim o teatro de papel que você vê na sua frente nasceu Teatro de papel e peças de papel também possuem diferentes estilos Teatro de papel foca em histórias simples e curtas Que trará um sorriso à audiência Então, é por isso que o primeiro teatro de papel Será sobre uma história especialmente adorável Goiaba e Uegui Procurando ingredientes pra preparar algo delicioso juntos Goiaba e Uegui cozendo juntos? Parece muito interessante Agora isso merece atenção Parece que vocês estão dentro Sua animação é inspiradora Então, não há tempo pra perder, por favor Só relaxem e se preparem pra aproveitar a apresentação de um teatro de papel Meu Deus, velho! Eu vou morrer de calor Pressiona o botão relevantes ou teclas de movimento pra consumir mov... O quê? Consumir movimentos e guiar o Goiaba e Uegui Mantendo o botão pressionado pra se mover continuamente Cadê o Uegui ali na tela? O desafio será considerado bem sucedido Quando todos os personagens estiverem alcançados os ingredientes Cada movimento que o carrinho inicial ou caixa no estágio fizeram e serão registrados Use a função de retorno pra restaurar o estágio ao seu estado de registro anterior Você pode usá-lo até três vezes seguidas Eu não entendi nada, cara Eu só sei que o teatro de papel, na época Eu achei uma bosta, velho Nossa Porra Era um puzzle, cara Muito chato, tá ligado? Eu fico meio... Ah, cara Não quero jogar isso aqui, não Vocês botaram... Ah, não, já sabe, mano Por que apareceu duas vezes essa porra? Ah Passei uma fase Quando o Goiaba e o Uegui saírem do carrinho inicial As áreas que passaram ficaram marcadas Essas áreas são inacessíveis Tá, um não pode passar no mesmo caminho do outro Toque a tecla pra liberar o fechador que eu respondei Se você não puder alcançar a chave, tente empurrar as caixas Hmm Opa Hmm Tá Meio bisonho, né? Mas tudo bem Como é que eu vou pegar isso aqui, velho? Pera Hmm Ah, eu vou empurro e daí a caixa alcança Nossa, que mecânica estranha, né? Tipo, parece que não faz sentido Tu usa a caixa pra alcançar? É meio estranho isso Pressione o retrato Use as teclas numéricas pra trocar os personagens que você tá controlando Estágios que o Goiaba estão simultaneamente presentes Você deverá guiar eles pro ingrediente pra que o desafio Tá Ah Acho que fiz merda já O outro tem que ir lá também? Meio bizarro, velho Cara, eu não sei quantas fases tem aqui Mas eu vou ficar jogando até Até umas horas Cara, eu tô em silêncio porque eu não sei o que é O que eu tô tentando pensar Mas é só eles pegarem o bagulho da ave, né? Mas isso aqui vai abrir um caminho aqui Aquele lá de cima Eu não sei como é que eu pegaria, ó Ali eu já Ah, tá Já entendi Porque saiu, né? A tranca ali Meio bizarro, né, mano? O raciocínio, tá ligado? Eu que sou burro Eu não sei Parece que as coisas não estão certas Como é que eu pego esse azul aqui, ó? Alguém vai ter que pôr uma caixa de lá da PQP, né? Não, porque se empurrar pra cá Daí eu Eu já não saio, né? A não ser Não, não vai Ele tá no caminho Tá Tem que usar a cabeça, né? Ih, cara Eu tinha que dar um jeito E pegar aquela chave azul, ó Cuiaba vem aqui Oh, my God Fiz bosta Retrocede Calma, cara Tem que pensar, tá ligado? Eu sei que é uma tarefa muito difícil da sua parte, coveiro Mas Vamos fazer o nosso melhor Sim, agora vocês vão ouvir o barulho de ovelha aí no vídeo Foda-se, tá ligado? Ah, tem que pôr pra cá, mano O goiaba faz a boa Eu ainda queria que o goiaba empurrasse mais pra cá Se eu fazer Esse caminho aqui Eu acho que não é essa caixa Beleza É, eu já pego aqui? Não, não pego não Eu não vou conseguir empurrar Mas o goiaba consegue Agora o goiaba vem aqui Meu Deus, cara Esse aqui foi mais complicadinho, hein Falar a verdade Mano, quantas fases Tá, acabou finalmente o glória Caramba, velho Doido, hein Vamos lá pro último E 21 minutos, cara Eu não vou jogar as outras partes naquele evento online Beleza Quero que vá pro quinto dos infernos, mano Se eu continuar jogando o glória Vai ser mais meia hora Deixa pra lá, mano Isso é culpa dos caras na internet Que demora meio século Num load Meio século pra escolher um boneco É foda, mano Mano, a ovelha vai ficar germando aí no vídeo mesmo E foda-se Queridos convidados Eu, um aprendiz do contador de contos Xuancho Peço que parem de andar por um momento Talvez vocês tenham ouvido um conto que vai mais ou menos assim Na bela noite de ritual das lanternas Luzes flamejantes dançavam pelo céu brilhante Brilhando como pincéis reluzentes Como um pergaminho majestoso O pai, mano, entendeu muito bem Luzes flamejantes? Pintura no céu? Isso não é algo que pessoas comuns conseguem fazer? Mesmo que você tivesse algum tipo de dirigível Não existe um tipo de tinta misteriosa que consegue ficar no ar Assim Ai, solos Parece uma analogia seriamente exagerada Você tá falando de fogos de artifício? Enfim, as protagonistas dessa história são ninguém menos do que vocês A renomada Cef, cuja fama se espalhou por toda a terra E sua companheira Paimon Por que é sobre a gente, de repente? Talvez vocês já tenham esquecido Mas nessa época, no ano passado Vocês aceitaram uma comissão da aventureira Tian Tian Que participaram em um desafio da velocidade especial O desafio da velocidade foi iluminado pelo brilho de fogos de artifício Eu lembro disso Uma visão muito majestosa Uma cena esplendorosa Vista não tão frequentemente Agora que você falou, Paimon Meio que lembra que a gente ajudou alguma promotora da guilda de aventureiros Não foi nada sério Ela disse que queria usar o evento para recrutar novos membros Mas Paimon não faz ideia se funcionou mesmo Então, o que você quer? Na época, eu estava afogando minhas mágoas na bebida perto do albergue Wanshu E quando olhei para cima, vi suas silhuetas acesas pelos fogos de artifício Em um momento da tristeza de fracassar o exame Minha confusão sobre o caminho à minha frente Tudo foi dissipado Deu um lampejo pelas suas figuras adiantes e brilhantes Cheias de vitalidade Então, eu me recompus Continuei minha pesquisa sobre contos populares E assim, vim ao Vale Chen Yu Me aprofundando em meu assunto favorito Devo agradecer vocês pelo incentivo que me deram Eu não sou apenas eu Muitos ficaram emocionados pelas suas esplendidas silhuetas Se juntando a guilda de aventureiros Encontrando um novo propósito na vida Paimon nunca imaginou algo assim A gente nem percebeu que tinha alguém vendo na época Paimon também não sabia que participar de uma corridinha E inspirar outras pessoas Quando você fala assim é meio vergonhoso Parabéns por se recompor Encontrar vocês foi realmente muita sorte Tem uma coisa que eu gostaria de perguntar Além de expressar minha gratidão sincera Por favor, passe em sua glória radiante em frente E continue a inspirar ainda mais pessoas Apesar de não sermos grandes Como você diz Você tem uma boa ideia Se a gente conseguir animar mais pessoas Estamos dentro Agora que você mencionou isso O que devíamos fazer? De acordo com as práticas comuns Eu usei o desafio da corrida de Tian Tian Como uma referência E me juntei com outros aventureiros Inspirados por você Planejando uma atividade nova Caminhada iridescente nas nuvens Há muitas coisas fantásticas aqui no Vale Chen Yu Incluindo uma carpa estranha Com poderes que permitem você viajar mais rápido Tudo que você precisa fazer É seguir pelos vales e montanhas Com sua agilidade Mostrando seu vibrante e dinamismo para todos Assim como antes Estamos dentro Claro, além da mora Eu também estou com uma lembrança Preparamos várias outras recompensas Para expressar nossa gratidão Esses gestos não se comparam Com a esperança que vocês deram A tantas pessoas E a animação que seus feitos passados inspiram Mas isso não é tudo No futuro teremos mais chances de recompensar Você é muito gentil A gente vai continuar Nossas aventuras E ajudando quem precisar no caminho Mesmo que não tem recompensa Cara, eu estou derretendo Vem, nossa Mas depois de ouvir você Estamos ainda mais esperados Seguir nossas aventuras Vamos tentar caminhar Da iridescente nas nuvens Cara, eu vou fechar essa janela Porque eu não aguento Sua ovelha, filha da puta Cala a boca aí, meu vagabundo Caralho, mano O bicho olhou para mim Embolado, mano Desculpa aí Nossa Excursão e expedir Cara, isso aqui ainda bem Que não vai ter tutorial Tá ligado? Os bagulho de sempre Que a gente já jogou aí Ah, podia ter um negocinho Que me teleportava direto, né? Tá certo que está perto do waypoint Mas vocês entenderam, né? Nossa, mano Eu vou terminar esse vídeo Aqui eu vou tomar um banho, velho Não sei nem se eu vou conseguir Gravar Star Rail Puta que me pariu, velho Nossa Cara, eu estou derreter Mano, no próximo episódio Eu vou gravar Eu vou gravar nu, velho Não tem como Eu desgraço esse mapa aqui Que eu queria tanto explorar Em live Fazendo vídeo Mas com certeza não vou fazer Jogar em off mesmo Antes dos desafios da caminhada Iridescente nas nuvens Você deve chegar no destino Coletando as lanternas Dejade Ternas nuvens Estão presentes Você perderá pontos Se pegar elas Vou explodir Para planos ardilosos Para serem pegos Perto das pérolas De salto Nas carpas espirituais Elas ajudam você A completar o desafio Pode pegar o plano Dejado Dejado Lanternas De lotos Já pressão Por um tempo Isso ajuda Tá Não entendi nada Foda-se, irmão Só vai Você descansa por um tempo Enquanto não sei o que Beleza Cara Essa ovelha Está me irritando, mano Juro Pô A música é maneira, mano Eu gosto Eu gosto Cara Tem os bagulho de fogo aqui Será que isso aqui Foi perfeito Eita Tem tempo Cara É só eu não pegar os vermelhos Né Ai Errei um Cara Também Tipo Não é tão difícil Falhar Nesses eventos Aqui De voo Né Convenhamos Tome Vai aparecer coisa Nossa Mano Não jogou lá pra frente É, mano Eu não consegui 2k não Mas É o que tem pra hoje Ih, acho que tinha mais um bagulho, né Selecionar a fase Vamos pro próximo Cara Esse aqui é o tipo de evento Que podia ter dois no dia, né Mas tá bom, cara Nossa 28 minutos de vídeo Ah Vai acabar em meia hora mesmo Esse episódio Mano Eu tô suando E eu fiz a barba, tá ligado Ainda bem que Tipo Eu fiz com barbeador bom Dessa vez Então não tá Me ardendo Suor no rosto Ai, ai, cara Ah Que vez Lanterna não tá Sua frente Perejificamente Se transformou em lanternas Tranquilas Aproveite essa chance Pra fazer uma pontuação maior Tá, ok Ah, chato Toda hora Tutorial, mano Coisa chata Acho que eu errei Foda-se Também Ih, essas aí Continuam sendo vermelhas Achei que as azuis iam mudar de coisa Mas é só quando eu pego um bagulho Ah, droga Acho que eu não fiz pontuação maneira, não Eu posso pegar Essas vermelhas Parece muito que eu posso pegar, né Ah, eu posso, velho É que eu li que elas explodiam Mas elas explodem E pegam os bagulhos em volta, né Já acabou Eita Tá bom, mano Esses foram os games Do ritual Das lanternas Na edição 3, né E, bom É isso, cara Não tem Não tem muito aqui Que eu posso fazer, né Poderia jogar o bagulho No multiplayer Não vou Porque multiplayer É um saco Eu odeio Quero que se foda Tudo, mano Tô derretendo aqui Mas é isso, velho Deixa o likezinho Isso ajuda a nós E nos vemos no próximo episódio Da saga de guinchinho Um beijo, um abraço Eu fui Falou Tchau